Tocou uma outra chula Eu vou tocar, vou tocar de novo Uma outra chula que é um samba Só que essa é uma chula amarrada Porque dizem que é para não correr Dizem A lembrança minha que passa É saudade que te abraça É uma tristezinha que fica É saudade que te abraça Era o tempo da cor Eu ficava no tempo do som Quando não vai pra você Paciência de vigor Procurava seu Era fim de ser melhor Dê a mão pra mim Ela dói também A saudade que passa Não acorda, meu Deus Foi, foi, só saudade Foi, foi, só saudade Foi, 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 só saudade Foi, foi, só saudade Foi, foi, só saudade Foi, foi, só saudade A lembrança minha que passa É saudade que te abraça A lembrança minha que passa É saudade que te abraça É uma tristezinha que cansa A saudade que te balança É uma tristezinha que cansa A saudade que te abraça Era o tempo da vovó Eu ficava no sol Quando olhava pra você Paciça de filó Procurava seu amor Era brilho e se quebrou Dê a mão pra menina Ela dorme também A saudade que faz Não acorde bem Foi, foi, foi só saudade Foi, foi só saudade Foi, foi só saudade Foi, foi só saudade Só, 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 só saudade Só, 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 só saudade Foi, foi só, 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 sói pra for